Olá gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal Recanto do Sabiá diretamente aqui de Porangaba, interior de São Paulo e hoje está um dia maravilhoso, está um sol lindo sorrindo pra gente e eu amo o sol, eu sou uma pessoa assim, que eu sou do dia e quando está assim um dia lindo, os bichinhos todos felizes, cantando, eu fico muito feliz hoje eu tenho algumas coisinhas pra estar fazendo aqui na chácara vou mexer nas minhas plantinhas e eu queria convidar você a estar ficando comigo até o final desse vídeo eu acabei de colher umas mangas que acabaram de cair do pé já estamos tendo manga aqui na nossa chácara e logo logo vai ter seriguela, vai ter muita fruta diferente goiaba, jaca então logo logo vai ter tempo de a gente colher muita coisa bacana aqui na chácara e olha como que estão nossos periquitos e nossos agapornes oi amiguinhos, lindos pra quem gosta de passarinho ter um viveirão assim é que você possa entrar dentro e estar andando e ficar próximo deles é muito gostoso e os nossos periquitos, nossos agapornes são felizes aqui no viveiro tanto é que as vezes eles deixam a porta aberta e eles não saem, tão felizes que eles são aqui dentro eles tem tudo aqui, eles tem frutinha, tem as comidas específicas pra eles a vontade, vocês podem ver que tem bastante comedouro, que o Elias fez todos os comedouros esses comedouros aqui foi tudo feito por Elias também e tem toda a parte aqui no nosso viveiro até quando a gente comprou os nossos periquitos e nossos agapornes teve alguns que vieram com a asa até atrofiada porque eles eram criados em gaiolas pequenas mas quando vieram pra cá eles ficaram assim, todos felizes tem um balanço improvisado também pra eles se balançarem aí nesse... tá o Blue, a Aene e o Brazuca agora eu tô em dúvida se a Aene fez par com o Brazuca ou com o Blue porque ela tá com os dois aí e eles tão todos cantando, felizes eu acredito que já tá aí a época de apropriação porque já tem par já eles já formaram casal, já nossos periquitos, nossas agapornes então muito em breve nós vamos ter bastante periquitinhos aqui no nosso viveiro e a gente não comprou mais por causa disso mesmo porque procria bastante e tem bastante ninho em toda parte aqui então eles vão ficar bem à vontade pra estar procriando agora deixa eu deixar eles aqui à vontade deixa eu sair pronto amiguinhos olha que lindos, eles nem se incomodam eles adoram ficar aqui no viveiro deles e assim a gente vai ter nossos bichinhos e a gente vai devagarzinho vai arrumando as coisas pra eles deixando eles mais a nossa preocupação e deixa eles bem à vontade eles bem assim seguros e a gente quer que eles se sintam num ambiente familiar que eles são acostumados na natureza e olha aqui quem tá se aproximando é o nosso trio Parada Dura o Zula a Ula e a Itocha as nossas galinhas de Angola Elias me chamou ele falou que ele encontrou uns ovos aqui olha aqui olha a quantidade de ovos que ele demora tem que estar botando olha lá olha tem ovo de marreco ali junto olha que maravilha e agora você consegue colher? nossa Zangola você decide isso aqui eu garanto sei que é nossa, quanto né Elias? tem Angola é assim mesmo nossa, que ovão isso aqui é de pato eu acho que é de marreco é de pato eu falo pato mas isso aqui é Angola nós vamos colher porque tem muito bicho nascendo aqui já tem a nossa galinha sedosa tá chocando também dentro da caixa d'água e embaixo daquela caixa d'água que a gente fez casinha lá no fundo tem uma galinha chocando então nós vamos colher todos os ovos Angola essa aqui essa dondinha essa Angola e é bastante né pra mim é mais fácil a joelhar eu gosto de agosar nossa olha isso aqui olha a quantidade de ovos que o Elias encontrou quando ele foi me chamar eu nem acreditei deixei três lá tá bom oi amor lindo Tony mamãe filho e olha o nosso quarteto fantástico aqui o Joca a Toti a Mafalda e o Tito eles sempre estão juntos agora o Joca e o Tito são amigos eles não 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 brigam mais porque no começo eles não o Joca não deixava o Tito se aproximar do bando agora eles estão sempre juntos o que vocês estão falando hein o nosso lago tá aí firme e forte tá cheio a vazão que a gente fez deu certinho vocês podem ver que ali ó próximo daquele cano ali ele tá ele tá no topo da vazão ali ó o lago porque se a gente não tivesse feito a vazão ele tinha ele tinha alagado provavelmente ia não ia subir até a parte da nossa casa da chácara porque aqui tem uma descidinha uma leve descida mas mas ele ia alagar essa parte aqui do fundo e não ia estar dando pra gente estar vindo aqui ver as coisas e ia causar um certo desconforto pra gente aí tá assim o que eu tinha falado pra vocês que a gente ia fazer aqui no no lago a gente vai comprar uns os eucaliptos e a gente vai colocar em volta do lago inteiro vamos fazer tipo um paredão de eucalipto aí vai estar protegendo pra não ter desabamento porque tava desabando inclusive chegou a desabar alguma parte aqui do lago aquela parte ali chegou a desabar e vai ficar com aspecto bonito e aí nós vamos arrumando devagarzinho é que a gente tem os planos só que a gente vai fazendo conforme vai entrando vai entrando dinheiro e e conforme a gente vai tendo tempo também olha os peixes olha que bacana aí nós vamos fazendo as nossas coisinhas né assim vontade de fazer a gente tem bastante aí nós vamos fazendo as coisas assim conforme vai entrando a gente vai dando prioridade pras coisas mais mais urgentes né primeiro a gente tem coisas urgentes pra tá fazendo aqui na chacra tô entrando no lago aquelas frutinhas que eu levei pra casa os jambolão eu falei que eu ia fazer alguma coisa mas eu levei muito pouco porque começou a chover e eu não consegui colher mais né eu falei que ia colher mais pra tá fazendo eu ia fazer uma geleia daquele jambolão aí acabou que a gente comeu a gente comeu ele em fruta mesmo tem bastante tá carregado aqui o nosso pé de jambolão deixa eu mostrar pra vocês mas o nós temos dificuldade pra tá colhendo porque essa árvore ela é uma árvore muito alta mesmo e geralmente os frutos delas ficam na parte de cima ó como vocês podem ver então a gente não tem dificuldade pra tá colhendo agora aquele pé de jambolão que tem na parte da frente da chácara até dá pra gente colher um pouco se colocar uma escada mas a gente tem uma escada pequena de de três degraus aí a gente vai ver se a gente consegue arrumar uma escada depois pra gente tá colhendo um pouco de de jambolão porque essa fruta aqui ela é maravilhosa viu ela é muito boa pra saúde esses aqui eu acabei de pegar do pé eu tive a informação que o que o jambolão ele ele é muito bom pra saúde e que as folhas dele você pode tá fazendo chá pra tá combatendo diabetes olha que maravilha então é é muito bom a gente a gente tá usando os produtos naturais da natureza né e a gente vai descobrindo as coisas assim com e vai passando essa informação que a gente vai descobrindo pra vocês também que inclusive foi uma escrita minha que falou pra mim que o chá de jambolão é bom pra tá controlando diabetes aqui 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 está nosso forno que eu falei pra vocês ele vai ser instalado aqui embaixo do cantinho do café vai estar fazendo uma caixa pra eles a gente já comprou já o o tijolo refratário que é pra proteger calorias né vai ficar completo vai ficar nosso forno aí aqui tem nossa churrasqueira né e aqui o nosso fogão a lenha e agora vou mostrar a vocês o motivo porque eu não tô fazendo mais comida no fogão a lenha que tem uma galinha que tá chocando aqui ela entra por cima da porta de celeiro e tá chocando aqui as galinhas adoram chocar aqui na cozinha viu ela teve a Jura que chocou dentro da churrasqueira né que foi a primeira galinha que conseguiu chocar aqui na chácara agora tá aí a Bia ela tá chocando aqui dentro também eu trouxe mais umas mudinhas pra tá plantando aqui no nosso jardim eu trouxe mais hortência trouxe alguns coleus e mais dessas florzinhas aqui que eu esqueci o nome agora e a gente vai tá plantando aqui no nosso jardim e a terra daqui da da chácara ela é uma terra meio 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 argilosa é uma terra dura plantar plantar nossos coleus aqui junto ao nosso jardim essa semana as galinhas não ciscaram eu acho que não vai precisar eu estar fazendo um cercadinho que eu falei pra vocês talvez eu fosse fazer eu acho que agora vai dar certo o nosso jardim sem precisar fazer um cercadinho elas estão se acostumando já olha que muda linda de hortência eu acho eu acho que eu acho Agora vamos regar Para deixar nossas plantinhas todas bonitas Olha que rosa maravilhosa Essa rosa aqui também é do nosso jardim E por enquanto está ficando assim O nosso jardim sortido E a Ruby aqui sempre perto de mim E eu vou estar trazendo mais mudinhas Conforme eu for trazendo Eu vou estar plantando E vamos fazer o nosso jardim diversificado Devagarzinho a gente vai Conseguindo deixar O nosso jardim bonitinho Do jeito que a gente sempre sonhou Agora eu vou estar plantando Essa planta maravilhosa Conhecida como lágrimas de Cristo Eu vou estar colocando nesse vaso aqui Para ela ficar pendurada na nossa varanda Olha que linda Agora eu vou estar pendurando aqui na nossa varanda Vou aproveitar para regar Minhas outras plantinhas aqui da varanda também Devagarinho eu vou estar enchendo de planta Aqui a nossa varanda Eu encomendei Umas gaiolas de decoração também Para estar chegando E a gente vai fazer umas gaiolas de decoração lindas Dá para estar enfeitando aqui a nossa varanda Eu vou encher de flores De suculenta Estou aguardando chegar Meu piruzão está aqui Né, peru? Peru! O peru está gostando Da grama estar alta E olha só quem está aqui O Dengoso Meu lampinho Está aqui na cozinha Veio pedir o arrozinho dele Né, Dengoso? Vai para a sala O que você quer, Dengoso? Aqui é assim Eles têm toda a liberdade Eles entram e saem a hora que querem de casa Agora chegou a hora do almoço Vou dar o arrozinho deles E eu vou tocar o sininho Para chamar eles Só grineu Vê se pode isso O lampinho pegou um bolinho de arroz Saiu correndo E trouxe para comer no meu quarto O lampinho só quer ficar dentro de casa Olha só Hoje ele ficou no quarto da Gabi Ficou Ele não quer ficar lá fora mais O lampinho Vem comer, Tony Vem Oi, amor Oi, amor Come Coisa linda Essa semana vai começar as aulas da Gabriele Então não vai estar dando para a gente vir para a chácara durante a semana A gente vai poder vir só no final de semana mesmo Porque como eu estava tendo férias A gente dava uma fugidinha E vinha para cá durante a semana quando dava Agora infelizmente a gente vai poder vir para cá só no final de semana Mas é... Por enquanto Enquanto a gente estiver para lá vai ser assim Então não tem jeito Mas a gente estava tão acostumado em estar vindo para cá E passando alguns dias aqui com nossos bichinhos A gente dava na cabeça A gente pegava o carro e vinha quando dava Agora vai dificultar um pouco A Rubi é amiga de todo mundo aqui na chácara Oi, meu amor Oi, meu amor Lindo Então gente, esse foi o nosso vídeo de hoje Eu queria agradecer a todos vocês que ficaram até aqui comigo Eu não consegui estar mostrando muita coisa nesse vídeo É porque eu não pude trabalhar no sol E como está tendo muito sol Então eu tive que ficar mais para dentro de casa Porque eu ainda estou um pouco gripada Eu ainda não melhorei totalmente Mas na semana que vem com certeza A gente vai ter muita coisa para estar mostrando para vocês Nosso forno vai estar colocado E a gente vai fazer uma receita diferente Vamos fazer outro tipo de pão integral naquele forno E outras coisinhas também E é isso E eu queria aproveitar para agradecer a todos vocês Que estão aqui comigo desde o começo Para vocês que estão chegando novos aqui no nosso canal Recanto do Sabiá Eu queria dizer que eu não tenho palavras para agradecer Sou muito grata pelos comentários Eu fico muito feliz quando eu abro e vejo os comentários de vocês Eu não tenho palavras para agradecer Pelo carinho de todos E eu queria aproveitar e mandar um beijão Para alguns dos inscritos Deixaram o nome da cidade nos comentários Eu queria mandar um beijão especial para a Maria de Fátima E sua mãe, a Dona Maria José Lá da Vila Valqueira, Rio de Janeiro Muito obrigada por estarem aqui comigo Eu sou muito grata Queria mandar um beijão especial para a Lerte Rodrigues De Carapicuíba Para a Jo e para o Craude de Maré, Rio de Janeiro Muito obrigada por estarem aqui comigo Eu sou muito grata a todos vocês Queria mandar um beijão especial para a Ana Alice de Lins, São Paulo Para a Matilde Santos de Barbacema, Minas Gerais Para a Alice de Guarulhos Queria mandar um beijão especial para a Maria Angela Antunes da Silva Feliciano De Monte Azul, Norte de Minas Gerais Muito obrigada por estarem aqui comigo sempre Eu sou muito grata Queria mandar um beijão especial para a Rosilei Corrêa de Florianópolis, Santa Catarina Obrigada por estarem aqui comigo Queria mandar um beijão especial para a Eva Souza de Niterói Para a Cristina Gomes de Camaragibe, Pernambuco Para a Eleni Alves de Bariri, São Paulo Queria mandar um beijão especial para a Marta Canonenco de São Paulo Para a Rosa Geloni de Ipuan, São Paulo Obrigada por estarem aqui comigo sempre Eu sou muito grata Queria mandar um beijão especial para a Senira de Ninópolis, Rio de Janeiro Para a Lídia Bonifácio de Pien, Paraná Obrigada por estarem aqui comigo Lídia Queria mandar um beijão especial para a Erika Souza de Arujá, São Paulo Para a Augusta Clara de Regengos de Monzarrás, Portugal Para a Creuza Liberato de Santa Catarina Um beijão especial, obrigada por estarem aqui comigo sempre Queria mandar um beijão especial também para a Maria Parícia da Vieira Que sempre está aqui comigo Ela mora em São Paulo, obrigada por estarem aqui comigo sempre Queria mandar um beijão especial para a Sônia Sobral de São Paulo, capital Para a Denise Guimarães do Rio de Janeiro Muito obrigada por estarem aqui comigo sempre Muito obrigada pelo carinho Queria mandar um beijão especial para a Maurícia Pimenta de São Bernardo do Campo Um beijão especial para a galera Para o pessoal do ABC Paulista, do nosso grande ABC Eu já falei aqui que eu sou de Diadema Eu estou aqui no interior há 20 anos, mas eu nasci em Diadema Um beijão especial para todos vocês Queria mandar um beijão especial para a Leonor Ferreira De Freguesia do O, São Paulo Para Corina de BH Queria mandar um beijão especial para a Lúcia Afonso de Franca, capital do calçado Olha que maravilha gente Queria mandar um beijão para a família Skau de Porangaba Um beijão especial para vocês que sempre estão aqui acompanhando Um beijão especial para a Yasmin que assiste o vídeo com vocês Muito obrigada mesmo Queria mandar um beijão especial para a Rose de Marisol, São Paulo Para a Ideusa Brejeiro do Rio de Janeiro Para a Edith Mira de Tapetininga Um beijão especial para você Edith, muito obrigada por estar aqui comigo sempre E eu queria mandar também um beijão especial para o Marcos e para a Elizabeth De Pedrinópolis, Minas Gerais Eles fazem parte da família da Isabel Que é casada com meu pai Um beijão especial para você, Isabel, para você e meu pai, Joaquim Pereira também E eu queria mandar um beijão especial para todos vocês que estão me acompanhando Que estão sempre aqui comigo E eu queria aproveitar e pedir para você que não é inscrito aqui no nosso canal Recanto do Sabiá para estar se inscrevendo Para deixar aquele super like que fortalece bastante aqui o nosso trabalho Muito obrigada e até o próximo vídeo